Enquanto eu paro a conta do quadro, você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo a oposição de você, deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do poço Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Agora os cortes são Rachos Pizzaria, Cangas, Pucané Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do poço Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Música